Jerônimo vai apanhar de Vanessa ao sugerir uma proposta indecente para a golpista em verão 90. Saiba o que vai pegar na novela das sete com o Notícias da TV. O filho malvado de Janaína ficará sabendo que Quinzinho e Dandara tiveram mais uma briga feia por causa do ciúme do Playboy. Você vai me ajudar a separar o Quinzinho da Dandara, dirá o vilão. O que o Quinzinho e a Dandara tem a ver com a gente? Questionará a Vijay. Tudo. Você, Vanessa, vai se casar com o Quinzinho. Você vai ser a senhora Vanessa Ferreira Lima, falará Jerônimo. A primeira reação da personagem de Camila Queiroz será acertar um tapa na cara do malandro. Virou bagunça agora? Todo mundo me dá tapa na cara? Logo eu que não transo violência? Falará ele. Apenhará da mãe quando sua armação contra Herculano for descoberta. Carfajeste, eu tava crente que você ia me assumir e você me pede pra ficar com outro? Esbravejará a Vanessa, indignada. Assumir pra quê? Pra gente casar, ter um monte de filhinhos, levar uma vidinha medíocre? Classe média? Rebaterá o malandro. Ele ainda falará que daqui a pouco ela perderá a carinha de anjo e tudo ficará mais difícil. A alfinetada do comparsa deixará Vanessa descontrolada. De acordo com a descrição do roteiro entregue aos atores, ela partirá pra cima do bandido, que recuará com medo. Essa cena está prevista para ir ao ar na semana do dia 27 de maio. Vanessa irá embora sem se despedir. Mas Jerônimo terá certeza de que ela topará fazer parte de seu novo plano. Será? Comente sua opinião aqui no vídeo. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo.